Oi gente linda, é um prazer estar com vocês em mais um capítulo dessa websérie maravilhosa Escalando na carreira de TI e hoje nós vamos falar sobre carreira em sistema de informação Uma das áreas que mais crescem no mundo, então é uma felicidade falar sobre ela Bom, meu nome é Ana Minuto, sou consultora empresarial e de carreira Trabalho aí com diversidade e inclusão em grandes companhias Por além disso, estou falando com vocês aqui, tocando essa websérie Sou uma mulher negra, de cabelo crespo até o ombro Estou com uma blusa rosa bem clarinha Atrás de mim tem algumas plantas e um quadro preto e branco e uma parede beige Quero dizer que é um prazer estar com vocês Mas antes de nós iniciarmos esse bate-papo magnífico Eu preciso chamar a Bárbara, porque ela é responsável por cada coisa magnífica Vem Bárbara! Oi pessoal, cheguei aqui E já aproveitando para me apresentar, para quem não conhece Eu sou a Bárbara, sou a rede de produtos da Voit, sou uma mulher negra Tenho cabelo preto, cacheado, com metade iluminado E estou aqui também com o meu fundo branco e um mapa mundi Para passar para vocês as principais informações aqui do nosso dia de hoje E olha, para quem já conhece, sabe que o nosso manual de bordo é o guardião dessa websérie A gente tem todas as informações principais que vocês precisam para estar por dentro de cada um dos assuntos E hoje eu também trouxe alguns materiais bem legais Então, o primeiro resumo de livro que eu vou trazer para vocês hoje Ele é incrível, porque só o nome já vão deixar vocês bem curiosos Clique aqui para matar todo mundo Já leram esse livro? Se ainda não, acesse agora o resumo através da Pocketbook4U Disponível no nosso manual Além disso, a gente tem também um artigo do nosso blog Falando sobre motivos e vantagens de fazer um curso de segurança de dados da Voit Então, você não vai perder essa oportunidade também Além disso, convidar vocês a participarem bastante aqui com a gente Hoje, o nosso episódio será gravado Mas a gente poderá também disponibilizar para vocês depois Caso tenham alguma pergunta, entrem em contato com a gente Que a gente fará o possível para responder também No mais, mandem comentários, insights Apesar de ser gravado, o nosso insight premiado está valendo 100% Então, tirem um print aqui da nossa websérie Postem no Instagram Stories Marque o arroba Grupo Voito e coloca ali qual insight você gostaria de estar compartilhando com todo mundo E a gente se vê aqui no final para eu trazer os insights para vocês Gente, vocês viram que magnífico, cada coisa fantástica que ela trouxe Agora eu vou chamar a outra Bárbara A nossa convidada especialista Especialíssima também Vem, Bárbara Olá, tudo bem, Ana? Tudo ótimo, Bárbara É um prazer estar com você Falar com uma pessoa sobre sistemas da informação Seja muito bem-vinda E aqui, nós acreditamos que só faz sentido se as pessoas contarem as suas histórias Então, conte para a gente um pouco da sua história Para que a gente aí consiga saber quem é a Bárbara Para a gente ir para as perguntas Boa Bom, a Bárbara é uma mulher negra De cabelo cacheado Curtinho aqui no pescoço Ela é de Campinas Mas vive aqui em São Paulo Filha de professora em metalúrgico Irmã De um cara muito incrível Que escolheu a mesma profissão que eu Enfim Eu me formei em estatística E venho trabalhando em time de dados Desde 2013 Eu sou tão apaixonada por dados Que eu não sou muito apegada ao tema específico O contexto dos dados Então, já trabalhei com seguros Com cartão de crédito Com cobrança E agora estou no Zé Delivery Que também é um mercado bem diferente Que eu estou bem apaixonada Eu venho me especializando Então, já estou na terceira pós-graduação Agora Estou sempre procurando Ser uma melhor gestora Ser uma melhor profissional Estar alinhada com as novidades Do mercado Então, a minha pós agora Ela envolve informação, tecnologia e inovação Então, eu estou sempre aí Uma pessoa que está sempre buscando Ser uma melhor profissional E, enfim Agregar em qualquer lugar que eu estiver É importante dizer que Para além do trabalho Eu também estou sempre Buscando Dar algum impacto Fora do trabalho Então, participo aí De algumas iniciativas Eu estou participando agora Do Hub Mulher Que é um coletivo de mulheres Focada mesmo na carreira da mulher A gente vai lançar um game agora De enfrentamento ao racismo Que chama AIA O lançamento é dia 1º de dezembro Está chegando E também contribuo Numa startup Que usa dados de diversidade Com analytics Para criar ações Enfim Para auxiliar as empresas De fato Praticar a diversidade De fato A diversidade e inclusão Estarem ali na veia da empresa Então É isso Eu sou um pouco disso Quer dizer Tudo isso Tudo isso E quando a gente pensa Há 20 anos 21 e poucos anos atrás Quando eu fiz meu curso De sistema de informação A gente tinha uma visão Diferente do que era dados Nós na realidade Nem pensávamos tanto em dados A gente ainda estava pensando Em redes Pensando em estruturar redes Grandes redes E no passado do tempo As coisas foram mudando E devido a tudo Que está acontecendo E a gente nessa pandemia E mais para o virtual O sistema de informação Se tornou aí crucial Neste processo Porque a gente sabe O quanto pode acontecer De fraude Com o nosso nome Ou com os nossos dados E aí eu quero também Que você traga um pouco Quais são os pontos Que você percebeu Que incentivou ainda mais Essa evolução E essa procura Por segurança da informação Olha Ana Eu vou muito ir na linha Do que você já estava comentando A gente vem Com esse movimento De estar o tempo todo conectado E ao mesmo tempo Que a gente precisa Da internet Para trabalhar Muito do que Vaza de informação É por ali Então assim A gente está usando Um pouco do Assim A gente está naquele meio Que justamente É o meio Que traz um pouco De risco Para o negócio E a gente Hoje em dia A gente fala De um volume De dados Um volume De informação Muito grande Então Se a gente for pensar Em 20 anos atrás Não tinha rede social A gente não comprava As coisas pela internet Hoje a nossa vida Está na internet Você não usa um celular Praticamente Se você não tiver Um e-mail Se você não tiver Então A gente tem Para saber Quem é uma pessoa Para saber Quem é De repente O cliente A gente precisa De coletar Informação De tudo quanto é lugar E Aí entra um pouco Desse risco Se as nossas informações Estão em todo lugar E não só Na nossa carteira Que anda ali Junto com a gente Como era no passado Como a gente faz Para proteger isso A internet Acabou virando Acho que Um mundo Que a gente Meio que não vê Muito o fim dele Você tem uma informação Aqui E ela vai indo Para outros lugares E a gente Simplesmente Perde um pouco De Como a gente Rastreia isso Como a gente Se protege Então Eu acho que Cada vez mais A gente tem Essa importância Porque é muita informação Vem de muito lugar E se a gente Não tiver o mínimo De organização As consequências Podem ser muito grandes E aquela história Era 50k Agora A gente Fala de teras Então é uma coisa Muito doida São zilhões De informações Em segundos Em milésimos Em segundos E é importante Esse cuidado Com as informações E eu quero que você Conte para a gente Como é que você Iniciou sua carreira Na área de dados E qual a responsabilidade Deste profissional Envolvido com tantos dados E muitos dados Muito sensível Para o negócio Sim Eu comecei a minha carreira Trabalhando com cartão De crédito Pela formação Em estatística Eu fui muito pensando Nessas Tem essa posição Aqui para Enfim Criar uma série De análises Criar insights Então Até pensando lá Qual que é o modelo Que aprova Se a pessoa tem direito A receber o cartão De crédito Ou não Quanto a gente vai dar De limite Para essa pessoa Só de pensar Nesse primeiro case Da minha vida De anos atrás Tem uma série De informação sensível A isso Se a gente for pensar Tem as informações Que o cliente De fato compartilha Com a gente Mas tem toda Informação de mercado Que a gente também Acaba tendo acesso São coisas Que são muito relevantes Então nenhuma empresa Escolhe Ter esse trabalho De buscar mais informações Só para ter esse trabalho É porque de fato Faz diferença para o negócio Faz diferença Aí falando um pouco De onde eu estou hoje Faz diferença De repente eu saber Que tipo de bebida Aquele cliente gosta Porque é naquilo Que eu vou oferecer De repente um desconto Qual que é o comportamento De compra Então Tudo isso Não é só a relação Do cliente com a gente Tem a relação Do cliente com todo O mercado Eu vejo que tem Uma responsabilidade Muito grande Do profissional de dados Porque Tem informações Que a gente Até poderia ter acesso Mas é necessário Ter acesso Então assim Eu vou tomar Alguma ação Se eu souber O CPF Do cliente Não Eu não vou resolver Nada por CPF Então eu preciso Ver isso Ou eu posso ver Uma informação ali Meio criptografada Que eu não vou conseguir Descobrir quem é Aquela pessoa Bom Eu prefiro ver A informação criptografada Porque Eu não vou fazer Nada com aquilo E tem alguns detalhes Que a gente tem Que tomar muito cuidado Também Que é o quanto Que a gente Discrimina as pessoas Com as informações Que a gente recebe Então Tem informações Que vão ajudar A beneficiar O cliente De poxa Ele posta De comprar Água com gás Então É bacana Saber isso Mas Eu preciso saber De repente Se é Do sexo feminino Masculino Qual que é a orientação Sexual daquela pessoa De repente Não Aquilo vai me trazer Vai trazer realmente Algum benefício Para os dois lados Eu estou falando Só de homem e mulher Vai trazer benefício Para os dois Ou eu vou acabar Privilegiando um Do que o outro Então Eu vejo que tem Um papel nosso Muito de criticar As informações E realmente Ter bastante Tá Pra quem que eu estou Fazendo isso Né Eu estou De fato Trazendo benefício Ou eu estou Só pensando No bolso Da empresa Porque se eu Estiver só Pensando no bolso Na minha visão A gente está Fazendo alguma Coisa errada Ótimo Eu acredito Que dados Agora É a nova Moeda Né Quem tem dados E souber analisar Esses dados Ao favor do negócio E também do cliente Porque a gente está Entrando nesse momento Colaborativo Nesse momento Do ganha-ganha Então não é à toa Que a gente está Vendo tantos descontos Não é à toa Que você está Criando um cashback Tudo isso Tem um motivo Né E eu acredito Que os dados É a nova moeda Do mercado E a empresa Que souber utilizar Os dados Ela com certeza Ela cria Coisas aí Grandiosas E pensando Nesse processo Que a tecnologia Tem como objetivo Resolver problemas Né E os dados Principalmente Para os grupos Subrepresentados Eles são grandiosos Porque a partir daí Você pode pensar Em estratégias E também Projetos Como o do Hub Mulher Que vocês estão Criando Não só Esse Do racismo É também O da violência Doméstica O quanto isso Pode influenciar Para gerar Um mundo mais Equânimo É um mundo Onde as pessoas Sejam respeitadas Por quem elas são Não porque elas têm Então acho que tem Um processo Muito grandioso Quando a gente Pensa na lista De dados E agora Para a gente entender Por exemplo Eu quero começar Na área de dados Né O que eu preciso saber O que eu preciso comer Como eu preciso dormir Qual é a hard skills Soft skills Aí necessários Para iniciar Essa jornada Olha É engraçado Pensar nessa pergunta Porque eu acho que Alguns anos atrás Eu responderia De outro jeito É Eu vejo que Antigamente A gente precisava De uma formação Específica E Só para dar Uns exemplos Eu já trabalhei Com jornalistas Que viraram Pessoas de dados De repente Alguém que fez Alguma área De biológicas E agora E agora Trabalha com dados Eu acredito Que o principal É a gente Entender As ferramentas Que o mercado Está utilizando Então Que tipo de linguagem De programação As pessoas estão usando Hoje Hoje tem se falado Um pouco De Python De R Quando eu me formei Falava assim Mais de SAS Por exemplo Então Qual é a linguagem SQL O que as pessoas Estão usando E Junto com isso Até as técnicas Mesmo Então Poxa Para falar De um modelo De repente Para recomendar Alguma coisa Para o cliente Como as pessoas Recomendam Que tipo de análise Essas pessoas Utilizam Eu acredito Que as pessoas De dados Elas precisam Entender um pouquinho De programação Então Eu não acredito Que precisa ser Ser Vamos dizer Que fluente Em todas elas Mas saber um pouquinho De uma Já vai te ajudar A fazer a tradução Para outras Entender um pouquinho Dessa Desse storytelling Dos dados Então Como a gente Conta uma história Com os dados Isso é essencial O profissional de dados Tem que trazer Insight Ele tem que trazer Valor Para aquele número O número puro Não quer dizer nada Se eu te falar Olha 90% 90% de que? Isso pode ser bom Isso pode ser ruim Mas se eu falo 90% Das pessoas Que trabalham aqui Bebem água com gás Poxa Então Tem alguma informação aí Eu preciso de repente Ter alguma coisa De água com gás Aqui na minha empresa? Não sei Estou dando um exemplo Eu acredito que Tem essa parte E tem uma parte Que é essencial Assim Que Quando eu me formei Eu não percebia Do valor disso Que é muito O como a gente conversa Com as pessoas Da área de negócio Então Como eu entendo O problema Como eu entendo A dor do cliente A pessoa que é muito técnica Muitas vezes Ela não consegue Entender isso facilmente Ela vai ter um pouquinho De dificuldade ali De traduzir De conversar com alguém Que não entende muito Da área de dados Então Tem ali uma soft skill De Como eu presto atenção Nessa Como eu tenho escutativa Para conversar Com essas pessoas Como eu faço As perguntas certas Né O óbvio Precisa ser dito Então Quando alguém fala Ah Me ajuda a encontrar Os melhores clientes Eu tenho que perguntar Mas o que é Melhor cliente Para você Né Porque pode estar óbvio Para outra pessoa E pode não ser para mim E eu posso entregar Uma análise Que não tem nada a ver Com o que a pessoa gostaria Então Eu acredito Que tem tudo isso E ainda Voltando para o assunto Que a gente estava inicialmente Entender muito Dessa parte de segurança Da informação também Porque É essencial Tem as questões Das leis E É muito fácil A gente Cair de repente Numa análise Em alguma coisa Que traz um viés Que não é bom E aí a gente Enfim O resultado Desses dados Não vão ser Muito interessantes É Eu trouxe tudo isso E quero terminar Dizendo que Realmente A gente Não tem Uma formação Específica Então Tem Enfim Cursos de estatística De cientista De dados O pessoal Que faz Alguns cursos De computação Mas tem muito Engenheiro Tem muito Matemático Tem pessoas Com outras Formações Eu vejo Um movimento Hoje Nas empresas Que É muito Do quanto A pessoa Corre atrás Mesmo Para aprender Então Os cursos Que ela faz As coisas Que ela busca Ali no dia a dia Dela Podem já Deixá-la preparada Para dar esse primeiro passo E Depois começar Ali Pega essa primeira Oportunidade Num time De dados E depois Vai crescendo Ali na carreira Vai aprendendo Mais coisas Mas eu vejo Hoje Que esse primeiro passo É basicamente Ter algum contato Ali com programação Entender um pouquinho De fazer umas análises E Enfim Saber conversar Com as pessoas A gente Não consegue Fazer nada Sem entender De fato A dor do nosso cliente Ali A dor Daquele Daquele time De negócio Para a gente Entregar O que eles precisam Sim E eu sempre digo Que há 20 anos atrás 20 anos atrás Quando eu me informei Um dos maiores desafios É que era de tecnologia Não conversava Nem com o negócio Nem com o cliente Era um terror Quer dizer Você sempre estava entregando O que o cliente Não estava te pedindo Era um retrabalho Tremendo E agora Nessa nova realidade Eu acredito Que Na internet das coisas O que vale É o quanto Você vai ser ser humano E é isso Se você não tiver Ápito Para ouvir pessoas Escutar histórias Esquece Você não vai conseguir Entregar Para o seu cliente O que ele precisa Você vai entregar O que você acha Que o cliente precisa E muitas vezes Não é o que você pensa Porque a realidade dele É outra Então essa questão De perguntar Está aberto A perguntar E está aberto A receber as respostas Que muitas vezes Não vai ser O que você quer E quando a gente pensa No mercado de trabalho No mercado de dados No Brasil Como é que você percebe O potencial de crescimento Deste mercado Para que as pessoas Possam se especializar Nesta área Olha Eu acredito Que o crescimento A gente Provavelmente Eu não estarei mais na Terra E ainda vai estar crescendo Viu Porque Com a quantidade De informações Que o mundo todo Está armazenando A gente vai precisar De alguém Para analisar Eu costumo dizer Que Antigamente Só o feeling Só o que a pessoa Percebe ali Era suficiente Para tomar uma decisão Agora não dá Tem muita informação O feeling De pessoas Que trabalham Na mesma sala Pode ser diferente Então É super importante Que a gente Enfim Use os dados Para isso Eu acho que o crescimento Vai seguir O que a gente Vai ver De movimentação Na minha percepção É que a gente Vai ver Algumas técnicas E algumas linguagens Que vão Entrando e saindo De moda Então Em um pouco mais De oito anos No mercado de trabalho Eu já vi Algumas linguagens Entrando e saindo De moda Algumas técnicas Ficando Em alta Então Eu acredito Que o crescimento Vai seguir As pessoas Podem seguir Se especializando Fazendo alguns cursos De análise De dados Mesmo De machine learning Ciência de dados Entender um pouco mais De tecnologia Também De computação Tudo isso é válido Quando a gente Pensa num time De dados Não é todo mundo Que faz a mesma coisa Tem a pessoa Que vai lá E pensa mais Num relatório Tem a pessoa Que pensa em Como a gente Conecta as informações De repente Que vem do aplicativo E coloca num banco De dados Para alguém usar Essa informação Tem a pessoa Que cria modelos Estatísticos Tem Enfim Tem a pessoa Que otimiza De repente Pilas E como que Enfim Como que A gente Distribui Às vezes Pelo menos No caso do Zé Como a gente Vai distribuir Ali os pedidos Para as pessoas Que vão fazer Essas entregas Então Tem uma série De frentes Que a pessoa De dados Pode ter Eu acho que É muito de entender O que faz mais sentido Para si próprio Então Qual desafio Te encanta O que você vai gostar De acordar cedo Para fazer O que vai te dar Alegria Em Poxa Eu vou Acordar E vou fazer Isso hoje O que me anima Que tipo De resultado Que tipo De discussão Você quer ter Com a área De negócio E aí Enfim É só Trabalhar Um pouco Mais nisso Procurar Cursos Livros Que possam Trazer isso E Um plus Aqui Eu acredito Que também Pensar nos Formatos de trabalho Hoje a gente Fala bastante De trabalho Ágil De equipes Multidisciplinares É super interessante Que a gente saiba Trabalhar com essas pessoas Que fazem outras atividades Que tem outras especialidades Assim como você comentou Ana Antigamente O time de tecnologia Não conversava Com o cliente Então a gente precisa Pensar em como fazer isso Porque eu vejo Que é o futuro também A gente trabalhar com pessoas Que fazem coisas diferentes De nós Com certeza Gente Foi sensacional Até agora A participação Da Bárbara É demais E para que a gente Possa complementar A gente vai trazer A pergunta Do público Algumas perguntas E a primeira Pergunta Que eu faço Para você Como O LGPD E outras Leis de proteção De dados Impactam Na área de dados Impactam muito Primeiro que assim Para a gente Acho que Lei é lei Então para a empresa Estar de acordo Para ser uma empresa De fato Que a gente possa confiar Ela tem que estar de acordo Então Quando a gente Pensa nessas leis Por exemplo Quando a gente fala De dados Do time De pessoas O time que contrata As pessoas E tudo mais Esses dados Que eles têm ali São dados Bem sensíveis Imagina se Qualquer pessoa Que trabalha Na minha empresa Conseguir saber Qual que é o meu salário Eu não quero Compartilhar o meu salário Com ninguém Eu não quero Compartilhar o meu endereço Com as pessoas Da empresa Então Quando a gente Pensa nas leis Que vão Para cliente Mas também Que tem que Assim Me refletir Dentro da empresa É Quem tem que ver De fato Essa informação Quem pode Ter acesso A essa informação Né Então Para eu pensar Num estudo Em alguma coisa Que eu for fazer Eu preciso pensar Mas eu posso Eu tenho direito A essa informação Eu posso ver Essa informação E mais ainda A pessoa que vai usar O meu estudo Ela tem direito A ver essa informação O cliente deixou Que ela visse Essa informação Né Tem um pouco Do que O mercado Faz muito Que são Essas informações Que acabam Vindo De outros lugares Então Por exemplo A gente fala Ficou muito Em alta E agora O assunto Do Pix Do Open Banking O cliente Ele precisa dizer Que tudo bem Compartilhar As informações dele Então Um banco Só vai Receber as informações Que o cliente Tem no outro banco Se o cliente Deixar Claro que Poxa Talvez Para o cliente Seria bom De repente Compartilhar Mas tem que ser Uma vontade dele E se A outra empresa Está usando Essa informação Sem poder usar Eu acho que Vai para além De multas E tudo mais Acho que a gente Perde a nossa reputação A gente corre o risco De perder a confiança Dos clientes E confiança Não é uma coisa Que a gente recupera fácil Tudo por utilizar Um dado Que a gente não deveria Então Para mim É essencial Que a gente tenha Os olhos atentos Para isso Nem sempre As pessoas de dados São especializadas Nessas leis Mas é importante Que as empresas Tenham pessoas Capacitadas Que nos ajudem A ter essa visão E nos ajudem A fazer a coisa certa Usar as informações Que a gente De fato Pode usar Que maravilha Outra pergunta É Quais são os desafios Os três desafios Que você teve Na sua carreira E como é que você Os enfrentou Olha Ana Tem uma série De desafios Assim Mas O que eu destaco Um pouco disso De conseguir conversar Com as outras pessoas Isso foi bem difícil Porque a gente Na graduação Nos cursos Nos cursos que a gente faz A gente aprende A ser muito técnico E os problemas Vêm muito mastigados Assim Então Ah Faça alguma coisa Com essa base De dados aqui E não tem Esse momento De conversar Com alguém Que não entende Do que a gente Está falando O que eu tentei Fazer Muitas vezes Eu tenho até Uma história De uma moça Que a gente Discutiu Acho que Umas três vezes Sobre Um número E ela pensando De um jeito E um outro Eu usei muito Tentei trazer Referências lúdicas Assim Então Para sair do negócio Sabe Se a gente Estava falando De seguros Eu pegava E fazia um exemplo De frutas Então Olha Aqui a gente Tem essas bananas Essas maçãs E como a gente Então assim Eu tentei trazer Coisas lúdicas Que foram dicas Que eu ouvi De alguns profissionais E achei que valia Eu também tive Desafios Das ferramentas Das linguagens Então eu saí Da graduação Usando algum software E depois No mercado de trabalho Era outro É tranquilo De fazer a tradução Normalmente Mas a gente Sofre um pouquinho No começo E aí eu acabei Aprendendo A procurar muito As pessoas A gente tem que aprender Até a pesquisar As coisas na internet Como que a gente faz Para pesquisar E encontrar O que a gente precisa Não é só escrever ali Você tem que pensar Até em como escrever Então eu tive Um pouco desse desafio Mas ouvi muito Os meus colegas E isso me ajudou E o último desafio Eu acredito Que é mostrar O valor mesmo Do time de dados Hoje a gente fala Que todo mundo Gosta de dados E tal Mas ainda A gente encontra Umas barreiras No mercado De algumas pessoas Que falam Ah, mas eu sempre fiz assim Então Para você tirar O sempre fiz assim Pelo menos No meu caso Eu tive que trazer Contas que Eu não estava Acostumada a fazer Então mostrar O quanto a pessoa Ia lucrar Com o estudo Que eu fiz Como que isso Ia ser benéfico Para o cliente Fazer bastante Continhas Assim De simulações Mesmo Para Traz o que a pessoa Se interessa A pessoa se interessa Enfim Numa satisfação Do cliente Então fala Isso aqui vai aumentar A satisfação Do seu cliente Aí sim A gente está falando A mesma língua É Conhecer sobre o negócio É crucial Não dá para conhecer Só sobre dados Não dá para conhecer Sobre analítica Não dá para saber Sobre tecnologia Só sobre isso Por isso que Aprender, aprender Reaprender novamente Faz parte dessa área É impossível avançar Se você não conhecer o negócio Porque afinal É para ele que você trabalha Para ele que os dados Servem E aí vamos para a nossa última pergunta Quero que você traga para a gente Quais são os princípios E tendências Quais são as principais tendências Que você vê aí De produtos e serviços Tecnológicos Aí para curto e médio prazo Olha Eu vejo que Os serviços Assim Com certeza Pensando Principalmente pela pandemia Eu acredito Na pandemia A gente aprendeu Muito Que a gente pode fazer Muita coisa Dentro de casa Tem empresas Que não vão voltar Ao presencial Então Tudo que facilite Esse momento Dentro de casa Ferramentas E serviços Que você não precisa Sair de casa E Enfim As coisas Venham até você Coisas que você Possa fazer Que você normalmente Resolveria fora E você vai resolver Pelo seu celular Eu acredito Que Essas coisas Todas Elas vão Estar em alta A gente tem Um movimento Bem grande Das redes sociais Também Tem uma série De redes Que Acabam trazendo Insights Para as empresas Também Então Eu vejo Que em dados A gente vai cada vez Mais usar Essas informações Claro Tudo dentro Da lei Mas eu acredito Que a gente vai usar Cada vez mais Isso Para Oferecer Para o cliente O que ele precisa Então Eu fico imaginando Assim O cliente nem pensou Ainda Que ele gostaria De ter um produto E a gente Pelas informações Pelo comportamento dele A gente conseguir Perceber Que olha Se eu oferecer isso É isso que ele precisa Então A gente conseguir Se antecipar A vontade do cliente Eu acho que É um pouco disso Assim Que a gente veria Coisas de De entregas E coisas que a gente Possa resolver Aqui dentro de casa Ah, ótimo Maravilhoso Bom Chegou Tudo que é bom Durar pouco Bárbara Eu sempre reclamo Aqui Mas não adianta É isso O nosso time Quero agradecer A sua participação Quero pedir aí Que você deixe As suas últimas Considerações Se quiser falar De algum projeto De alguma coisa Que é importante Para não sinalizá-las Bacana Eu quero agradecer Por esse momento É muito bom Falar com você Ana E enfim Com todas as pessoas Que estão aqui Esse projeto É muito bacana E Bom Pessoal que Se interessa Por dados Busquem aí Informações Nas redes Se conectem Com pessoas Que estão no meio As pessoas As pessoas Gostam muito De trocar informação Eu sou uma delas Então Conversem com pessoas Que estão fazendo O que vocês querem fazer Essas pessoas Sempre têm dicas E Procurem também Acho que é um movimento Que eu tenho feito Na minha carreira Procurar projetos Que façam sentido Para nós Como pessoa Que possam também Trazer realização O trabalho pode trazer Mas tem outras coisas Como a gente faz Para a sociedade Ser melhor Então Vou puxar aqui Um pouco Sardinha também Para o projeto Que a gente tem ali O game Do Aya Que é um game Para falar de racismo Então É um momento ali Que é bacana A gente falar disso Está trazendo uma situação Dentro das organizações Então é legal As pessoas terem Esse letramento E Enfim Pensar Em todos os temas Que atravessam Aí a vidinha de vocês Que vocês se envolvam Em questões como essa Que acho que Pode ser muito gratificante E vai tornar Todo mundo Um profissional melhor Uma pessoa melhor Com certeza A gente só pode melhorar Quando a gente se propõe A melhorar Se não E é isso querida Muito obrigada E agora Para a gente finalizar Eu chamo a outra Bárbara Oi pessoal Olha Já cheguei aqui E eu adorei Esse encontro Por alguns motivos Eu estava aqui assistindo Acompanhando E tudo mais E essa última frase Que a Bárbara comentou A minha chará Foi incrível Ela falou assim O cliente nem sabe Que ele precisa disso E nós conseguimos Identificar essa necessidade Então olha só Isso é algo muito interessante Porque dentro De empreendedorismo Quando a gente fala De criação de um produto E tudo mais A gente sempre fala Sobre isso De poxa Muitas vezes O cliente não sabe Exatamente o que ele quer Se chegasse para a gente Alguns anos atrás Perguntar assim Olha Você quer um smartphone? Eu duvido muito Que as pessoas diriam Que sim Muitas vezes Não iam nem entender O que é isso Agora Através De dados De tentativa e erro Enfim De estudo de mercado Foi entendido Que de fato Aquilo era algo necessário E que as pessoas Teriam aderência E é muito interessante Ver como que Os dados Se tornam Uma forma Uma fonte Muito interessante Da gente identificar Essa necessidade Do mercado também Sabe? E mostra também Como que a gente pode Fazer coisas incríveis A partir do momento Que a gente Coleta os dados certos E usa da maneira correta Então a gente já volta Lá no comecinho Da live Ela falou bastante De a gente entender Também qual é O tipo de dado Que a gente vai coletar E se esse dado Realmente vai ser útil Ou não Senão no fim das contas A gente vai ter lá Um manual De vários E vários dados Que ou a gente Não sabe O que faz com ele Ou que no final Das contas Pode acabar Discriminando Algum tipo de cliente Gerando algum tipo De desconforto Enfim Esse tipo de reação Que não é necessária Então saber utilizar Os dados Que você está coletando A gente também Ter essa questão De conseguir mostrar O que esse dado Vai gerar de retorno Ela comentou também Que é muito comum Chegar num negócio E ouvir dizer Ah, poxa Mas tem tanto tempo Que a gente faz assim É algo muito comum Essa resistência Muitas vezes Pela falta de Entendimento De conhecimento Por não saber De fato O benefício Que aquilo pode gerar E o gatilho Que ela falou Também foi muito interessante Porque você aliar Aqueles números Que muitas vezes Podem não significar Nada para a pessoa Porque ela não entende O que eles significam A alguma coisa Que gere um benefício Que ela espera receber Então, olha Beleza Isso daqui Tudo que eu estou te falando Significa que no final Você vai ter muito mais cliente A sua retenção vai melhorar Olha só que interessante Então, conseguir atrelar Tudo isso Ao benefício Que vai ter para o cliente E tudo isso Graças à área de dados Graças ao profissional Que é capaz De identificar esses dados Fazer a coleta correta E também essa interpretação Que é um trabalho Muito minucioso Porque às vezes Você pode ter o dado Coletado da forma certa Mas que se ele não for analisado Da melhor maneira Muitas vezes O resultado também Não vai ser o melhor Então, esse alinhamento Entre pessoas Informações Que é muito bacana Então, incrível esse episódio Eu tenho certeza Que a galera vai sair daqui Também borbulhando De insights É A gente tem um processo desafiador Quando a gente pensa em dados Que é a questão ética E a questão moral Então, quando a gente fala Que a gente se apropria De um dado que não é nosso Isso não é ético Exato Existe aí um processo também De entendimento Do que é possível Do que não é possível Do que faz sentido Do que não faz E eu acredito que As pessoas Independente se elas estão Na área de Na área de dados Ou não Na área de tecnologia É criar essa visão analítica Das coisas Então, antes A gente comprava por comprar Ou a gente começa a pensar Se o que a gente compra Faz sentido E aí, quando eu falo Sobre diversidade e inclusão Eu falo sobre esse processo O quanto os dados Podem te aproximar Ou te afastar Dos seus compradores O quanto Como é que você se posiciona Em relação à tecnologia E o que você entrega Te afasta De você ser uma empresa Mais próspera E abundante Então, quando eu penso Em tecnologia Quando eu penso em dados Eu acredito Que é uma das soluções Para diminuir a desigualdade Porque eu sei onde está o problema Eu analiso esse problema Através dos dados Eu gero aí uma conexão Com o negócio Não existe dados Sem negócio E a partir daí Eu posso entregar melhor Para o meu cliente Melhor para o meu cliente interno E melhor para a sociedade Porque as empresas Também têm essa responsabilidade social De melhorar Não só o país E o mundo Então, gente Vocês viram os insights Que a Bárbara trouxe Eu estou assim Encantada Toda vez eu aprendo um pouco Neste lugar Agradeço você Que esteve conosco Até este momento Nos acompanhe Vai estar disponível para vocês Este encontro Participe do nosso próximo encontro Que também vai ser fantástico Porque a gente só faz Coisa fantástica aqui Faça suas perguntas Siga a Bárbara Siga eu aí Nas redes sociais E aguardo você No nosso próximo encontro Tchau Tchau